Memórias da Flifes. Olá, pessoal! Meu nome é Joana Rafaela Costa Maia Bueno Martins Simões de Freitas. Eu moro em Feira de Santana, no bairro da Mangabeira, Feira 5, e sou estudante de Letras Vernáculas da Uefes, indo para o meu último semestre nesse curso. Eu já fui para a Feira do Livro várias vezes, e dessas várias vezes eu já fiz diversos trabalhos e encontros. A primeira vez que eu fui na Feira do Livro foi como membro da Sociedade Literária das Iguais, que é um clube literário que foi desenvolvido pelo Colégio Estadual Juiz Jorge Faria Góes. A segunda vez que eu fui à Feira do Livro foi como monitora do evento. A terceira vez que eu fui para a Feira do Livro foi como organizadora de um grupo de estudos medievais, onde a gente levou uma arena de surge play para as crianças da comunidade e para os visitantes da feira. A quarta vez que eu fui à Feira do Livro eu fui como visitante, e foi aí que eu adquiri esse livro aqui, Feminismo em Comum, de Márcia Tiburi. Todas essas experiências me deixaram grandes lembranças. A experiência como membro da Sociedade Literária das Iguais, onde a gente foi apresentar o nosso grupo e dizer quem somos, foi uma experiência maravilhosa de compartilhar conhecimento, literatura e arte. A segunda experiência foi quase a mesma coisa. Como monitora do evento eu pude ver de perto como é levar arte, como é levar cultura, como é levar leitura para comunidades que existem em feira e em volta de feira. Como organizadora do grupo de swordplay, foi legal ver as crianças da comunidade se divertindo, entendendo o que é respeito, o que é brincadeira no momento da arena. E como visitante, além de me divertir comprando o livro, eu pude sentir o que era aquele momento ali de me partilhar cultura, arte e leitura. E aí E aí E aí E aí E aí